E aí Caramba, foi na virada do ano Foi na virada do ano, ó, vou contar Pô, o cara tá na camela Essa bagunça aí também não Final de ano, né, sua avó, eu tava namorando de boa, né Peguei e falei, não, vamos pra uma chácara e tal De um parceiro meu, a Matheusão É verdade, os caras pediam salve, salve Gustavo, salve Matheus É nóis, salve a Ravanha, vai tomar do seu cu Tá Daí, né, nós foi pra essa chácara e tal Aí eu falei, Aron, queico, não, Aron Não, eu vou, né Daí, no sábado era pra molecada No domingo ia família do moleque Daí nós foi no sábado, né, também Era Natal Era Natal, ano novo Daí o Aron foi, né, o Aron começou Você duvida que eu bebo? Duvida, toma Virar, toma Aron é cheio disso aí, você fala, vira, ele vira Ah, agora não dá Começou a virar Nisso o Aron tava com a mina Nisso o Aron tava com a namoradinha dele, tá ligado E cante Próxima vez eu vou pagar o Uber pro Aron Pra ele vir, só pra ele ver Vou ir até pro cara, né, longe, hein Dá pernada Mas se você for beber, compensa Compensa Daí, tio, firmão, o Aron lá, né No bagulho começou a virar Eu falei, Aron, paro, você vai ficar ruim, né Porque eu sou assim Eu era muito louco antes Você tem que explicar direitinho Agora eu sou de boca Direitinho o quê? Vai Ah, é verdade, o cara, o parceiro nosso, Cona Vou contar mesmo, Cona Cona chegou e falou assim, mano É o seguinte Peraí Todo mundo Existe uma bebida típica aqui Eu não sei se é só aqui Eu acho que é no Brasil inteiro Não, os caras conhecem Chevette, Chevette Che louco Chevette É doido, isso aí não dá Eu sou apaixonado nessa porra Yakult de adulto, mano Maravilhoso É mesmo, Yakult de adulto Pra quem não tá entendendo o que é Chevette É um copo, eu juro Explica É um copo desse tamanho Literalmente Com um monte de corote E tangue, eu acho Sei lá, mindi, sei lá Depende do que você coloca Mindi baunilha É Aí, você mistura tudo Suquim de... A cor é igualzinha de Yakult Parece um negócio docinho Mano, você toma um Você fica muito louco Beleza Aí tá Virei o primeiro De boa Enquanto você estava lá fumando Esses negócios A pita o teu Eu odeio Você não pita? Não curte Eu também não gosto Nada Nada, nada, nada Também não gosto Aí, virei a primeira Tô virando a segunda Tal Aí chegou esse tal Desse Conan aí É O Bárbaro? É É Parece, mano Ele parece, mano Mas o bicho é louco, mano Ele é loucão Ele é tipo Arwan Doitão Aí ele chegou Eu tinha levado Uma Jack Daniels E ele chegou Com um gol de label Falei, tá bom Aí Daí eles apostaram Quando falou Mano, se você virar esse copo de Chevette Eu pulo na piscina pelado Da Arwan foi Na chacra É Na chacra Não, pediu pra pular na piscina Aí ele pulou pelado Pulou na piscina pelado Daí o Arwan Daí já liberou, né Abriu a porteira Aí abriu a porteira Da Arwan, moleque Daí ele começou Toda hora Arwan, duvido se faz isso Ah, se você fizer isso Toma Virou, começou a virar, virar, virar Cara, eu acho que naquele dia Eu virei uns quatro Mano, Betão Nossa Arthur, você tá fora Com o Panar, né Daí nisso, mano Tipo assim Eu levei minha mãe embora Tá ligado E eu tinha que voltar lá Pra pegar o Arwan Levei embora E voltei pra recuperar o Arwan E a mina dele Joguei Olhei o Arwan Não consegui nem andar Tava louco demais Ô mãe, perdoa, mãe É? Nossa, não Pera Eu acho que você tá assistindo isso aí, mãe Ô mãe, perdoa Ô Henrique Nesse mesmo dia Que o Arwan deu esse trabalho A mãe do Arwan Ligou pra ele e falou Você tem que tomar cuidado Com quem que você é Esse é o seu amigo Michael Aí Vamos nos ver Cara, sempre tem, né Sempre tem Não é igual aqui Depois eu vou contar O Arwan do Santana também Desse jeito Esse seu amigo Michael É um desandado Ele é uma má influência Ele é uma má influência Mas quem foda o rolê Foi o Conan Não, fora o O, moleque Ele tá muito louco E eu tipo Eu tava de boa, mano Eu tava tomando uma cervejinha ali Uma outra De suave E a mãe do Arwan falou Que eu era a má influência Peguei e mandei um áudio pra ela Falei Ô Regina, você não sabe Quem que é seu filho Começa a ver melhor Mas continua A história Ainda não chegou Daí eu fui e busquei o Arwan, né, moleque Daí o Arwan entrou No banco de trás Camino Eu tava mó de Uber, mano Na frente Sozinho aqui, né Daí acabou a bateria Do meu celular Tudo E o Arwan entrou No banco de trás Camino Daí eu no meio do caminho Indo embora Começou a tracação Os dois lá atrás Nossa, um bijação Um barulhinho Eu falei Nossa, o que tá acontecendo Mão dali, mão daqui E eu botei a mão no celular Falei Nossa, vou meter uma música aqui, né Sem bateria Liguei logo a rádio, né Escutando o Daniel Menina porteira Menina porteira E o Arwan atracado Camino atrás do banco, moleque Negócio de coisa mesmo? Nossa Negócio de coisa Eu já não lembro Rapaz Daí cheguei em casa, né, pai Estacionei o carro do Arwan Eu tava com o carro do Arwan Estacionei Beleza Daí eu falei pra menina Ei, você vai dormir aí? Ah, eu vou cuidar do Arwan Falei, beleza Aí a menina foi lá Dormiu lá e tal Responsa Aí, aí Daí nisso, né Beleza Acordei sete horas da manhã Meu telefone tocando, né Daí a menina ligando pra mim Ah, tem que ir embora Que não sei o que e tal Falei, não, beleza Aí eu fui lá Abri o portão pra menina Lava azul Aí eu fui ver o Arwan Como que ele tava lá em cima Moleque, a hora que eu abri o portão Não, aí eu dormi Aí dormi Aí acordou onze horas da manhã Sete horas da manhã Sete horas eu abri o portão pra ela Não, aí tipo assim Aí eu subi Aí eu subi Não, eu abri o portão E aí eu subi pra ver como o Arwan tava A hora que eu abri a porta do quarto Moleque, eu falei Puta, que cheiro desgraçado que é esse aqui Mano, eu não aguentava Eu peguei e joguei a camisa aqui Comecei a procurar o cheiro Falei, mano, ele me jogou no chão Comecei a olhar Eu vou contar uma história desse cara depois Não, calma Vocês vão ver isso Eu garanto que ele não fez isso Eu tenho certeza Não, pera Aí eu comecei a procurar o cheiro Eu olhava e não achava Não sei o que Cheguei e acordei Vou Arwan Aí ele aqui Falei, que que é esse cheiro Daí tipo assim Levanta aí Levanta aí, vai Levanta aí rapidão Eu preciso da cadeira pra mostrar isso aqui Daí a cadeira tava assim Ele deitado na cama aqui Eu falei, Arwan Levanta aí, não sei o que Ele, não sei o que Eu peguei assim e levantei a cadeira Moleque, a hora que eu li pra cadeira Tinha tanta bosta Assim ó, tipo Tinha uma cadeira de merda Assim ó Aí chegava no final Apareceu uma coxinha aqui ó Tipo, tinha uma ponta aqui Assim de bosta Peraí, você cagou de bebo? Cagou na cara Moleque Ele cagou na cadeira Tipo, cadeira dele Pô, a mina é firmeza hein Caralho Ficar com você lá Até as sete cagados Mano Mas ô Pensa num fedor Aí eu olhei assim mano Eu falei Caralho, Arwan O que você fez? Ele, mano O que? Eu falei Essa porra aqui É o tanto de merda mano Mano, acho que ele ficou Com tanta vergonha Que ele tipo Ficou desbaratizado Sabe o que ele fez? Ele levantou da cama Que a tua cadeira Levou pro banheiro Começou a lavar a cadeira No banheiro Aí depois Fui pro meu quarto E tal Da hora, moleque Eu não fiz isso aí Isso aí que é rolê da hora Não, não, não Vai vendo Não terminou Aí o Arwan Chegou pra mim Não terminou Aí passou tipo Mano, passou uma pá de hora Tá ligado? De noitão O Arwan falou pra mim Mano, a menina não me responde mais Caralho A menina sumiu Não falava com o Arwan E o Arwan ficou num dilema Que ele não sabia Se ele tocava no assunto Com a mina do Cocô E ela também não tocava no assunto Os dois ficavam Daí eu falei Arwan, mas não tem como Ela sentiu aquele cheiro Ela viu aquele monte de bosta Deixa eu explicar Deixa eu explicar essa parte Aí beleza Aí eu fiquei com vergonha Fui lá, limpei No mesmo dia A gente pegou Conversou Pô, e aí Deu tudo certo? Não, foi tranquilo Não sei o que Não Beleza, né? É nóis Aí no dia seguinte Tipo assim A gente era muito acostumado A pegar e conversar toda hora Eu falei Opa, e aí Tudo bom? Ela, ô Tudo bom Seca Nem rendia o assunto Aí passou outro dia Tipo assim A gente não conversou Aí eu cheguei pra ela Do nada Falei assim Fia A gente tem que conversar Porque eu falei por outro Eu preciso esclarecer Eu preciso entender O que que aconteceu Ele ficou dias falando pra mim Mano, ela não fala comigo Falei Véi, não tem como Ela não ter visto Então Eu tive Era muita bosta Você não viu Eu tive a mesma dúvida Que você pegou E falou assim Caramba, será que fui eu? Só Porque eu também achei Que fui ela Mas não Até eu ouvi a minha cueca Só cagou Caralho Entendi Aí essa da cueca Eu não sabia Aí eu ouvi a minha cueca Eu falei Caralho Cagou na cadeira Colocou eu aqui Desgraçado A curiosidade é como aconteceu Então, mano Eu acho que ficou pra história Porque nem eu Nem ela vai lembrar Ninguém nunca vai saber disso Ninguém Se beber num case mesmo Aí eu cheguei pra ela E falei assim A gente acha que o rolê é insano Eu cheguei pra ela E falei assim Velho, a gente precisa conversar Não, mano, eu preciso entender o que aconteceu Ela entendeu o que? Eu falei, não Eu entendi que eu fiz uma cagada Literalmente Mas eu preciso entender o que aconteceu naquela noite Aí ela virou pra mim e falou assim Então, eu também não sei Eu sei que eu acordei Senti o cheiro Me senti um pouco constrangido E fui embora Nossa, mano Depois disso Eu nunca mais Ficou com a menina É o poder do Chevette, cara É louco Ficou? Ficou É, mas daí sem Chevette Sem Chevette Sim